Bem, eu penso que existem três desafios na liderança que são tradicionais, como a aplicação de competências, manter as equipas motivadas e saber lidar com os conflitos. Obviamente, o conflito e o stress do dia a dia, mas que nos últimos tempos têm vindo a coexistir com outros fatores que têm vindo a ganhar cada vez mais importância. Por exemplo, o trabalho remoto para colocar pressão na comunicação interna, uma vez que as pessoas, estando à distância, obrigou-nos a nos adaptar a falar para uma câmara. Depois, um outro contexto que já se vinha a desenvolver e que se acelerou com a digitalização da comunicação, que é a velocidade da circulação da informação, que impõe uma melhor organização do tempo e, por último, as próprias mudanças sociais que têm vindo a acontecer e que cada vez mais nos obrigam a criar condições que permitam um melhor equilíbrio entre a atividade profissional e pessoal. E eu diria que estas são também as mais relevantes no caso da MobiE. E aí